Eu tenho uma outra que eu lembro melhor Como? Eu tenho uma pra redimir Ok Ok, ok, Richas pode deitar Pode deitar Ok, vamo lá Hum Com água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Whisky ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já fico de nezão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Boa, Richas Boa Essa valeu, essa valeu, essa valeu. Bravo! Bravo, hermoso! Oye, para quando... Para quando cantas... ...la de...la de los Gigabytes? Es broma, es broma. Brincadera, brincadera, brincadera. M, 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 M. ? 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 Obrigado.